Nós vamos trazer agora informações para os pais de alunos que estão com as mensalidades aí para serem pagas e os estudantes impedidos de irem para as escolas. Afinal de contas, existe a possibilidade de negociação ou de renegociação dessas mensalidades? É o que nós vamos tratar agora com Nivaldo Pereira, ele que é do PROCON e vai conversar conosco aqui no Jornal do Piauí a respeito deste assunto. Está aí, doutor Nivaldo, boa tarde para o senhor, obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. As negociações estão permitidas? Como é que vocês estão dialogando com as escolas? Boa tarde, Joel. Meu nome é Nivaldo Ribeiro, tiro o Pereira, viu? Mas eu quero dizer o seguinte, olha, o PROCON já abriu um canal para atendimento só das escolas. O meu e-mail é proconeducação.mp.br O que o PROCON está querendo é a transparência das escolas com os pais. Porque, se realmente as escolas estão gastando com esse sistema EAD, que ela mostre para os pais. E o PROCON quer isso, quer esse diálogo, quer possibilitar que a escola abra essa caixa e diga para os pais que estão gastando com esse sistema muito mais do que o sistema presencial. Porque, na cabeça de todo mundo, não justifica você continuar com a mesma mensalidade no sistema à distância. Então, ninguém entende. Enquanto a escola não colocar transparência nisso, vai ser difícil. O PROCON está intermediando esses possíveis acordos entre pais de alunos e direção das escolas particulares para que haja uma redução nos valores das mensalidades cobradas durante esse período? Exatamente. Nós abrimos esse canal, o e-mail, só para a parte da educação. E as escolas que não deram os aumentos e nem justificaram, nós vamos começar a fazer audiência. E, caso não haja um avanço, o PROCON vai ser obrigado a aplicar multa. Nós não queremos isso, nós queremos um diálogo aberto. Infelizmente, a experiência que nós temos no PROCON é que as escolas não apresentem essas despesas nem no período normal, as planilhas, chamadas de planilhas, que a lei diz, planilha de custos tem que ser apresentada 40 dias antes de começar as aulas, de começar a matrícula. Quer dizer, e não há essa transparência. Nós queremos das escolas isso. para estar gastando, mostre para o pai, o pai, mostre para os pais que a escola está gastando com esse sistema hoje. Então, não justifica, minha gente, a situação hoje que está o país, todo mundo desempregado, muita gente, reduzindo salários e nós não queremos que a escola perca os seus funcionários, os seus servidores. Nós queremos que a escola continue se mantendo, mas que também divida esse prejuízo que os pais estão tendo. Então, se tem prejuízo para a escola, para os pais tem muito mais. Doutor Nivaldo, há uma possibilidade dessa negociação acontecer individualmente? A informação que nós temos é que muitas escolas estão tratando com cada pai, de caso em caso. Essa seria a modalidade que o PROCON abraçaria também? Alguns já fizeram até um cronograma com reduções eventuais de mensalidades, com a retomada eventual das aulas e aí se recuperando os valores antigos. Esse modelo atende às necessidades do PROCON ou às observações que são feitas pelo PROCON? Joel, se as escolas atenderem a cada pai, o PROCON agradece. Se ela tiver a capacidade de negociar com cada pai, o que é que nós vamos fazer? É só homologar essa negociação. Agora, se ela não negociar, ela vai ter que ser chamada ao PROCON. Nós vamos abrir procedimento para cada escola que não está avançando na negociação. Foi isso que o PROCON fez. Colocou a escola que conversasse com os pais. Isso é até normal no processo de educação. Cada pai pode negociar com a escola. Agora, se a escola não atender a negociação do pai, esse canal, esse e-mail aí vai ficar à disposição dos pais para denunciar. PROCON.educação.mppi.mp.br Nós estamos à disposição da negociação, quer dizer, do diálogo. Sempre o PROCON fez isso. Agora, nós aceitamos que tem escola aí que está dando 5% de abatimento sem nenhuma justificativa. 10% justifica para os pais. Nós, inclusive, estamos exigindo um demonstrativo da despesa anterior, durante e depois da pandemia. Então, nós queremos isso. O PROCON não quer inviabilizar nada, mas também quer que o processo do consumidor, que a relação de consumo, ela seja harmônica. Ela não seja só benéfica ao fornecedor, ela seja harmônica entre fornecedor e consumidor. Evaldo, eu queria agradecer ao senhor. Eu queria, ao mesmo tempo, pedir para que o senhor repetisse o e-mail que as pessoas podem enviar para eventuais denúncias em relação às mensalidades. Por favor. Pois é, o e-mail é procon.educação.mppi.mp.br Então, nós já estamos à disposição dos pais. Havendo o diálogo, o PROCON está à disposição para homologar. Porque nós temos, João Elos e Cláudio, um procedimento. Esse procedimento está em andamento do PROCON. E ele só vai terminar quando a gente perder a última esperança de negociar. Não havendo esperança, aí nós estamos na fase do amor. Se não houver o amor, depois é a dor. E a dor é a lei. E nós não queremos aplicar. Nós queremos convencer, nós queremos dialogar com as escolas. Doutor Nivaldo, muito obrigado pela participação aqui conosco. Para o doutor Nivaldo Ribeiro, muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí. Boa tarde. Boa tarde. Então, doutor Nivaldo, falando a respeito dessa situação e a gente espera realmente que haja entendimento. Cláudio, como a gente já viu, inclusive, há muitas escolas fazendo isso. Entendimento é o melhor caminho. É o que está acontecendo em vários setores da economia. Há muitos clientes de bancos que estão renegociando os seus contratos de empréstimos, às vezes sem nem precisar ir na agência bancária, só pelo aplicativo do banco. E, do jeito que está acontecendo com os bancos, deve estar acontecendo também com as escolas. Há muitos pais que perderam os empregos ou que sofreram redução de salários. As crianças estão em casa, assistindo aula por casa, gastando a energia de casa. Portanto, é natural que haja uma redução nesses valores. Obrigada.